O perfil Viva Seu Poder Agora me pergunta como conseguir ser original no marketing digital sem copiar o que todo mundo está fazendo. Gente, pelo amor de Deus, a minha resposta vai ser curta. É simplesmente não copiar. Você, pra ser original, você precisa ter o quê? Referências, repertório, unir as referências que são as coisas que você estuda e juntar isso com a sua vivência e isso dentro do seu cérebro vai gerar um composto, um mix de informações que é único e de dentro de você vai sair uma coisa que é única. Não tem como uma pessoa que está lá do outro lado adivinhar o que você está pensando se você estiver fazendo esse conteúdo de uma forma honesta, original com você mesma. Agora, o que acontece é que muita gente acaba se bloqueando porque na hora que senta pra planejar seus conteúdos vai pro YouTube, abre um monte de vídeo, digita lá o título, o tema daquilo que você vai falar e assiste um monte de vídeo e pronto, fica totalmente enviesada, bloqueada e tende a repetir, a copiar aquilo. Então, a resposta são duas coisas. Primeiro, se abasteça com repertório, com conteúdo, estude, vá a eventos, se aprofunde mais nas coisas da sua área e junte isso com a sua vivência e na hora de sentar, não copie, seja honesto. Responda como um profissional especialista naquele assunto, expert, que conselhos você daria sobre aquele assunto. A outra coisa é pare de ficar o dia inteiro tirando print, olhando o que o outro está fazendo porque isso vai bloquear a sua originalidade e isso é muito ruim em rede social, as pessoas percebem.